Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus o Teu Filho, e hoje, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e hoje, pedimos ao Senhor que venha visitar nosso coração, que venha visitar o coração de cada ouvinte, de cada internauta, de cada pessoa sintonizada, conectada conosco, que venha visitar principalmente os corações endurecidos, corações endurecidos pela mágoa, endurecidos pelas traições, endurecidos pelas decepções, pelas mentiras, endurecidos pelo egoísmo, pela vaidade, corações que foram endurecidos, que ficaram endurecidos, por passar por tantas humilhações. Hoje, Deus, nós apresentamos a Ti esses corações, as feridas que esse irmão, essa irmã, traz em seu coração, sobretudo feridas de relacionamentos, de namoro, de noivado, de casamento, de uma relação que deveria ser de paz e se transformou em guerra, de uma relação que deveria ser de ódio, de amor e se transformou em ódio, de uma relação que deveria ser de cumplicidade e se transformou em inimizade. Nós te pedimos, Deus, por todas as pessoas que trazem dentro do seu coração essa dureza, essa frieza, essa indiferença. Pessoas que já se programaram para não se deixar intimidar, para não se deixar comover pela dor do outro. Pessoas que aprenderam a ser frias, a ser insensíveis, com a família, com os amigos, com a esposa, com o marido. Hoje nós pedimos principalmente pelos casais, os casais que estão em crise, casais onde todos os dias acontece uma briga, todos os dias, às vezes por motivo bobo, acontece discussão, acusações, chateações, pedimos por essa esposa que toda vez que conversa com o marido, essa conversa se transforma em debate, em ofensas, em agressões. Nós te pedimos, Deus, por esse casal que não está se suportando mais. O marido já não consegue ouvir a voz da esposa, a esposa não consegue mais ouvir a voz do marido, e a palavra que fica no coração deles é antipatia. Eu tomei antipatia do meu marido. Eu tomei antipatia da minha esposa, eu não consigo nem olhar para ela mais. Nós te pedimos, Pai, envia teus anjos, envia os teus santos anjos nesse momento para tocarem, para curarem, para libertarem o coração dos teus filhos de toda essa mágoa, de todo esse ressentimento que ficou encalhado, acumulado dentro do peito. Envia os teus santos anjos para fazerem uma faxina e retirar toda essa dureza, retirar todo esse ressentimento e talvez até esse ódio que começou a se formar dentro do coração. Envia, Senhor, sobre os casais o dom do perdão. Amulece esses corações, Senhor. Dá para esse homem, dá para essa mulher, dá para esse casal um coração semelhante ao Teu. Um coração capaz de amar, de compreender, de perdoar. Um coração que é capaz de se entregar, mesmo sabendo que o outro é falho, que o outro é capaz de cometer erros e de machucar, mas se entregar sem medo, sabendo que o amor implica em riscos e quem deseja amar precisa também arriscar. Derrama, Senhor, sobre nós, sobre o nosso coração a Tua bênção. E de uma maneira muito especial derrama sobre os casais uma bênção de reconciliação. Para que a esposa e o marido, que começaram um relacionamento tão bonito, não terminem esse relacionamento de mal um do outro, com raiva, com ódio e talvez até com desejo de vingança. Derrama sobre eles, ó Deus, a Tua bênção de cura, de libertação. E que através dessa bênção haja restauração, através dessa bênção haja união, através dessa bênção a família seja protegida e guardada de todo o mal. Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, desça sobre o Seu cônjuge, o Seu namorado, a Sua namorada, o Seu noivo, a Sua noiva. Desça sobre os Seus relacionamentos familiares. Uma bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.